Antes da perk erupção arruinar o dia de todo mundo, lá pra 2019 tinha uma perk que todo mankiller usava e muitos sobreviventes absolutamente odiavam. Mas aí aconteceu uma rara situação onde ela sofreu rework pra deixar ela um pouquinho mais tranquila de lidar e ela acabou ficando ainda pior. O ano era 2016, mais especificamente dezembro de 2016, e nesse mês foi lançada a Bruxa, um killer que por incrível que pareça, ele se provou bastante dominante nos seus primeiros anos. Hoje em dia ela tá um pouquinho esquecida, né? Mas a reggae, pra quem não sabe, ela também foi o killer que trouxe a mecânica de totens amaldiçoados pro jogo. E uma dessas perks era o bendito arruinar. Naquela época ele funcionava diferente de hoje em dia. Quando o ativo arruinar ele fazia que você perdesse 5% de progressão de gene toda vez que você errasse um skill check ótimo. Ou seja, mesmo que você acertasse um skill check boa, você poderia acabar tomando um mini pop caso você não acertasse na parte mais pequena da barrinha. Você realmente era obrigado a acertar a Greatest Skill Checks. E no caso de você acertar essa ótima skill check, você ainda não teria nenhum bônus de progresso. Pra quem não sabe, você ganha um bônus quando você acerta uma ótima skill check, removendo mais ou menos 1 segundo do gene. Pois é, até isso o arruinar tirava de você. E caso você não conseguisse fazer as skill checks e quisesse evitar elas, você seria obrigado a fazer esse sexy movimento aqui. E pode apostar que o gerador ia demorar muito mais pra ser terminado. É, e eu sei o que você tá pensando. Ser obrigado a acertar skill checks Greatest não parece ser tão punitivo assim hoje em dia. Mas eu lembro bem que até lá pra 2019, tinha gente que simplesmente não conseguia acertar os testes de perícia ótimo. E eles levavam um tempo absurdo pra fazer apenas um gerador. E caso que ele ainda tivesse tanatofobia e pop, o bagulho ficava pior ainda. E cá pra nós, regressão de gerador ativa foi uma ideia que eu achei genial na época. Pois ela adicionava um pouquinho mais de dificuldade no objetivo do sobrevivente, o que poderia ser counterado com nerdice, digo, habilidade e timing. Ah, mas pode apostar que junto com o pop, essa vantagem fazia muito o sobrevivente chorar. Os survivals tinham pavor desse combo de perks e eles tratavam como se fosse o fim do mundo. Mal sabiam eles que os geradores no futuro iriam demorar 90 segundos e ainda ia ter eruption pra deixar eles incapacitados, sem contar com a Adriana do trigênio. O pessoal era feliz e não sabia. Enfim, basicamente, o arruinar era obrigatório na sua build e isso forçava os sobreviventes a ficarem adoidados procurando seu totem já no começo da partida. O que em si já te comprava tempo o suficiente para pegar um Davizinho que tá moscando por aí pra começar sua bola de neve bem cedo. Mas do tanto que os sobreviventes reclamaram do arruinar, ele acabou sofrendo o rework. Os jogadores casuais, eles simplesmente não conseguiam fazer um teste de perícia nem se fosse pra salvar a própria vida. Então esse design que eu achava genial pra um jogador casual só era insuportável, pois faziam eles não sentirem que estão progredindo com os geradores mesmo passando muito tempo fazendo eles. Olha, que fique bem claro que eu não tô julgando os jogadores casuais. Aliás, seria cara de palminha se eu fizesse isso, já que até hoje eu não sei fazer aquela sequência de testes de perícias ótimos. Eu nem tenho vergonha de admitir. E se eu conseguisse, eu seria um pouquinho menos fracassado usando o hiperfoco. Dito isso, eu literalmente perdi o foco. Voltando. Os jogadores, eles reclamaram tanto que os desenvolvedores mudaram essa regressão ativa da perk para uma regressão mais passiva. Então se você quisesse simplesmente fazer um gerador em paz, você poderia, mas mesmo assim os killers conseguiriam ter a sua regressão em todos os outros geradores que ninguém estivesse trabalhando. Olha, eu pessoalmente eu achei essa resolução da behavior incrível. O jogador casual foi afetado positivamente, já que agora ele não precisava suar e nem tomar ritalina pra acertar ótimas skill checks. E o jogador de killer que utilizava essa perk também não foi afetado negativamente só pra acomodar outros jogadores. Pois a perk se manteve forte e útil. Aliás, na realidade eu acho que o potencial de regressão do arruinar ele só aumentou após o rework. Provavelmente esse foi um dos melhores ajustes da behavior no quesito de reajuste de uma perk meta. Dito isso, o pessoal ficou meio confuso como ela funcionava no começo. Demorou um tempinho até os sobreviventes começarem a ver que ela era forte para poder hatear a perk de uma forma apropriada. Mas pra ser justo com os main survivals, o que fazia a perk arruinar ficar dominante mesmo era a vantagem imortal do Blight. Aliás, eu acho que o imortal merece um vídeo só pra ele. Basicamente, o Andai antigo ele funcionava assim. O sobrevivente tinha que adivinhar. Caso você removesse o totem amaldiçoado do arruinar, por exemplo, o Andai iria manter o arruinar vivo, ele ia ser desativado e ia transferir o arruinar pra outro totem. Mas tem um porém. Caso o sobrevivente errasse o totem e removesse o imortal, ele iria apenas transferir o imortal pra outro totem e continuar protegendo o arruinar. Então, se você tirasse ele várias vezes, o arruinar continuaria ativo até você remover o totem certo. Absolutamente roubado. E é claro que os jogadores não estavam contentes apenas com esse combo. Eles juntavam arruinar, imortal, ressonância da dor e outra perk pra fechar gen, como o deadlock, por exemplo. E caso você não soubesse o efeito dessa build, você ia derrubar um sobrevivente, colocaria ele no gancho branco, o ressonância da dor ia explodir o gen que está com mais progresso. Se tivesse um sobrevivente fazendo esse gen, ele ia soltar o gerador, ele ia fechar com o deadlock e o arruinar ia fazer ele regredir enquanto o gen estivesse fechado. Eu acho que é seguro dizer que provavelmente esse era um dos combos mais safados da história do DBD. Era quase errado usar essa build. Eu usava, usava, vai. Uma safadeza aqui e ali é bom. Porém, chegou a um ponto que os jogadores estavam dependendo demais desse combo. Eles estavam utilizando até no Blight e na Nancy, olha a safadeza. Então, obviamente, os jogadores de sobrevivente, eu incluído, fizemos o que nós sabemos fazer de melhor, que é reclamar. O choro foi tanto que veio não só um absoluto nerf no arruinar que o fez perder metade da eficiência e ser desativado no caso de um sobrevivente morto. Como também veio o maior rework das perks e mecânicas da história do DBD, que mudou quase 40 vantagens. Os desenvolvedores, eles disseram explicitamente que o objetivo dessa mudança foi mudar a meta do jogo. Então, não seria errado dizer que o arruinar foi um dos motivos que levou a Behavior a fazer a maior mudança do jogo. E por mais que todo mundo tivesse uma forte opinião sobre o arruinar antigamente, hoje em dia quase ninguém mais usa. E com o nerf do Eruption, o trono da perk mais roubada de killer está vazio, por enquanto. E no quesito de trono de jogos assimétricos, por muito tempo tivemos apenas o DBD. Mas e se o infame processo que matou o Friday nunca tivesse acontecido? Será que ele estaria lutando por esse trono hoje em dia? É o que discutimos no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Então, vamos lá.